Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo para vocês mais uma gameplay comentada no canal e hoje gurizada para mais um episódio nessa série desafios galera O desafio que eu vou fazer hoje aqui é um desafio impossível que vocês comentaram no meu último vídeo de eu tentar dar um trickshot, beleza? Só lembrando galera que vocês podem deixar embaixo desafios para eu fazer no próximo episódio Então já comenta aí o seu desafio que você quer que eu faça, beleza? Dar o trickshot foi o mais pedido Então a gente está fazendo aqui, opções de classe, copiar, colar Chocando a classe de balista, vai ser impossível porque eu não sei dar trickshot E eu não vou tentar dar trickshot só na final kill, eu vou tentar, vou ficar pulando e rodando e tentar matar alguém assim Vamos ver se a gente consegue matar alguém, beleza? Então vou dar um pequeno corte, vou procurar uma partida e quando eu achar eu volto, beleza? Aguardem aí Voltamos gurizada, consegui achar uma partida aqui no mapa extenso E galera ainda está bugado o jogo, aquele bug de ficar lento As salas que eu achei até agora estão bugadas, velho, aparentemente isso aqui não está Então velho, deixa o seu like pelo esforço aí E eu sou o host, moleque doido Vamos tentar dar um trickshot nesses caras, velho Eu não sei dar trickshot, então eu vou pular e vou dar o 360 Vamos lá, velho, vamos matar o primeiro cara que está aqui Já foi para o saco Vai nascer mais um aqui, o cara mandou uma mensagem ali, não sei o que que é, mas beleza Tem um cara aqui Vai! Não pegou! Não pegou! Não pegou! Ai, eu sou o host, mas está lagado ainda, velho Minha conexão não está boa para aguentar a sala Mas beleza, vamos lá, gurizada Morre! Porra, moleque doido 2 barra 1, agora é a hora de trickshot, velho Trickshot agora, cadê os caras? Tem que aparecer um que esteja de sniper Parece alguém de sniper Aqui! Não está ele sniper Aí não dá tempo, velho Ele vai vir aqui, ó Ai, deu hitmark, filha da puta Vem! Alguém mata ele! Alguém mata ele! Eu mato, velho Porque aqui eu sou muito sniper, moleque doido Agora vai dar o trickshot Cadê os caras, velho? Aqui tem um! Aqui tem um! Nossa! Acertei! Cara, isso não é bem um trickshot, mas É um trickshot, velho É 360, velho Já valeu o seu like, moleque Ah! Não, velho Acertei um trickshot, cara Ai, errei Ai, não saiu o tiro Caralho Ai, hitmark! Não! Mano, acertei um trickshot, velho Ai! Nossa, velho Tá lagado, cara Meu tiro não tá saindo na hora que eu aperto Olha, não tá saindo, velho A sala tá bugada A sala tá bugada Matou Meu Deus, velho Morre aí, trouxa A gente acertou um trickshot Vamos lá tentar mais um Vamos tentar mais um Ai, tem um cara aqui Ah! De sniper Vem de sniper, filhote Vem de sniper Mano, essa sala tá bugada, velho Eu sou o host, mas Eu aperto pra ser o tiro e não sai, velho Ah, velho Caralho Acertei um trickshot Agora eu só tô me fudendo aqui, velho Quanto é que a gente tá? Caralho, 5 barra 9 Beleza Vamos tentar matar e ficar positivo agora Olha, mano Matei Agora é positivar, velho Vamos lá, velho Depois a gente tenta mais um trickshot Cadê os caras? Opa Mete a cara, filha da puta Mete Toma Beleza, beleza Beleza, beleza Beleza Mais um Acho que parou de bugar agora Vamos ver Eu acho que dá pra vocês perceberem que eu tava apertando pra atirar E o tiro não saia Filha da mãe Tá atrás do head grit Aí não dá, velho Mata ele Mete a cara, filha da mãe Caralho, eu nem vi o cara, velho Vamos lá, mais um trickshot agora, hein Mais um trickshot agora Olha esse cara aqui camperando, velho Esse cara só fica camperando Mano, quando eu chego perto daquele cara de sniper Começa a bugar, velho Não sei o que esse cara tá fazendo Mas ele tá fazendo bugar a sala Vai tomar uma facada Morre Ah, puxou a secundária Porra, eu puxei a faca, velho Não a secundária, velho Cadê o cara? Opa Meu Deus Ai, morri Ai, caralho Vamos lá, mais um trickshot, velho Agora eu vou tentar mais um trickshot aqui Já acertamos um Já acertamos um Cadê o cara? Agora não deu Olha, mano Aquele cara, ele tá bugado, velho Ele tá fazendo alguma coisa Que quando eu vou atirar nele O tiro não pega É só aquele cara lá, velho Caralho Ele vai tomar um trickshot Aquele vagabundo Ele só tá camperando aqui Vem Chupa Tentou me dar um trickshot Vamos tentar dar um trickshot aqui Na verdade, sempre com 180 Mas beleza Tem um cara atrás Ah, velho Esse cara de arma aí é foda, hein Onde é que a gente tá? 11 barra 15 Fodendo nosso cadê no trickshot Matei Matei Eu pensei que ele tinha morrido Ele tinha deitado Matei mais um Ele vai nascer aqui Matei mais um Ele vai nascer lá Não nasceu Solta o Avilson Não, velho Ia ficar positivo Desgraçado Vamos lá Vamos matar esse cara aqui no trickshot agora Trickshot Ah, errei Nossa, o tiro não pega Caralho Eu aperto pra atirar e não sai, velho Meu Deus Que bug Ai Ah, agora não deu Ele puxou a light machine Ele tá aqui, esse viado Cadê ele? Caralho, mano Tem hora que buga Ó, o cara tocou o bagulhinho aqui Matei Beleza Vamos pra cá Olha, mano Esse cara, ele tá fazendo alguma coisa, velho O tiro, quando eu vou atirar nele, buga, cara Eu sei que eu errei o tiro, mas buga, mano Vocês não tem noção, cara Eu não sei se vocês estão percebendo isso Mas aqui na minha tela Ele buga, aquele cara Vamos lá Vamos lá, velho Mais um trickshot aqui, cara Vamos acertar um trickshot nesse cara aqui agora Meu Deus Vamos lá, mais um Cadê o cara? Cadê o cara atirando, velho? Olha, ele vai subir aqui Vem Hitmark, não Matei É só naquele cara, velho Nos outros caras, a bala sai normal Mas beleza Vamos lá, tem um cara aqui, velho É trickshot nesse cara Ele tá de costa Ele tá de costa Meu Deus, errei Errei Ai, errei de novo Ai Ah, me passou a faca, filha da mãe É difícil, velho É difícil Não sei como é que eu acertei aquele primeiro Vamos lá, vamos lá Morre Olha Cara, esse cara Ele tá de hack, mano Não é possível, velho Morre o trouxa É só nesse cara, velho É só naquele cara que buga, mano É ele de novo aqui, ó Ah, não era ele, não É aquele JK, não sei o que Não, aquele Vinip, não sei o que lá Ele tá aqui Vamos lá, velho 26 Olha o que ele aqui Ah, não dá tempo de fazer nada, mano Aquele cara ali, ele tá bugado Aqui Ah, morri de novo, velho Vamos lá, mais um trickshot, velho Já valeu o seu like, cara Tá bugada a sala E eu acertei um dos trickshot, mano Um dos trickshot eu acertei É, mano Esse cara, ele tá fazendo alguma coisa, cara O tiro, quando eu miro nele, não sai Ah, filha da mãe Olha aí, como é que Ah, mano, não Deu dois hitmark de no scope, cara Esse cara tá muito estranho Tá muito estranho Nossa, ia pegar se não tivesse atrás daquele negócio Matei, tem um cara aqui Ai, tem um cara nas minhas costas Ah Quem tá em primeiro? O cara tá com 29 É aquele Leandro Ganhou, gurizada Bom, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram, já sabem Deixa aquele like Favoriza pra ajudar a divulgação do vídeo do canal Me deixa um comentário Achando o que vocês acharam Do trickshot que eu acertei nos caras, velho Acertei um trickshot, mano Um acertei, gurizada Conseguimos cumprir nosso desafio aí Beleza? Mais uma vez, cara Tá muito difícil essa sala Que não esteja bugada, velho Então, por favor, velho Deixa o seu like aí pra fortalecer E que eu continue trazendo vídeo aqui De Black Ops 2 Mesmo com essas dificuldades De achar a sala boa, beleza? Então, no mais era isso Vou me despedindo por aqui Falou Até mais E... Fui! I'll take you on a ride If you can keep a secret E... I'll take you on a ride